E aí galera do YouTube, prazer estar falando com vocês aí mais uma vez Hoje nós estamos aqui com esse excelente carro da Mitsubishi Pra demonstrar pra vocês a numeração do motor e do chassi dele Esse daqui levou uma batida frontal Mas é fácil a visualização dele Você olhando de frente, você saia que a vareta do olho Ele vai aparecer ali por cima do filtro de óleo Na verdade é o suporte do filtro de óleo Ele tá bem por cima, é fácil a localização dele E só uma dica aqui pra quem faz vistoria Ou até pra você estar visualizando aí no documento do carro Normalmente o Detran ele grava o motor Primeiro os últimos quatro algarismos ali 4B11, depois a numeração que seria o BAA1145 Tá? Tem essa observação aí Pra você que visualizar no documento ele trocado Não tem problema, o Detran normalmente faz assim mesmo, tá bom? Vai aí essa dica aí pra vocês A numeração do chassi Normalmente é mais comum aqui No lado do passageiro Ou debaixo do banco aqui Tá pessoal? Valeu, espero ter ajudado aí Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Da sua opinião que é muito importante pra nós Um abração e fica com Deus Um abraço e se inscrever no nosso canal